Olá, gente! Tudo bem? Hoje eu não vou aparecer porque... É mentira, eu tô descabelada. Deixa eu arrumar, gente. Como vocês estão, povo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Shein. Quem não aguenta mais Shein, levanta a mão. O que eu vou fazer sobre isso? Absolutamente nada. Eu vou pedir que você pare de assistir esse vídeo, se você não aguenta mais Shein. Porque eu aguento, até o final do ano. Eu amo comprar na Shein porque lá tem muitas roupas lindas, coloridas, um preço acessível. Eu uso meu próprio cupom, eles me mandam roupas e assim, daqui a pouco a minha casa é toda Shein. Eu tenho cupom na Shein que dá 15% de desconto, já vou deixar aqui na tela pra vocês, que é o S4GabezangBR. Já uma dica de começo de vídeo pra você que quer muito comprar na Shein e não quer ser taxada, tenta fazer compras que deem menos de 250 dólares. Porque aí as chances de você ser taxada são muito menores. De todas as compras que eu fiz, gente, sei lá, acho que deve ter sido taxada umas 3 ou 4 vezes. Inclusive essa capinha aqui é da Shein, que o Bob que comprou. A gente tá viciado em comprar capinha da Shein. E agora o que eu faço? Porque as capinhas são muito baratas. E isso aqui, gente, custou 14 reais. Cara, olha, ela é almofadada. É deliciosa. Vamos lá, no último vídeo eu trouxe várias roupas coloridas, blazers que ficaram gigantes. E a gente tem mais blazer nesse vídeo. Olha só o tamanho dessa saca. Marca a minha cabeça. É um blazer que se ficar grande, eu não compro mais blazer na Shein, tá? Vou ficar muito chateada aí. Eu acho que vai ficar gigante. Poxa, que lindo. Ele é neon. Olha esse botão. Oh yeah. Ele tem uma ombreira aqui. Ah, gente, dá pra ver que eu tô mais animada, né? O meu gaberelinha raiz tá mais nesse vídeo, né? Eu tô mais animada agora. Eu vou botar ele por cima. Isso aqui, assim. Nossa, que cor linda! Olha quanto ele é ombrado. Mas vamos experimentar direito aí, pra vocês verem no espelho que fica melhor. Sou feliz, porque parece que temos um blazer que serviu. Olha que lindo, gente. Ele ficou bem comprido. Então dá pra usar no inverno com meia calça, sabe? Tipo, só ele assim, com um short bem curtinho por baixo. Pra ele ser um vestido mesmo. Dá pra botar um cinto aqui. Ó, eu acho que vai ficar bem legal. Ó, a manga ficou um pouco comprida, mas isso daqui dá pra gente ajustar. O ombro ficou um pouco grande. Mas se você usar assim, dá pra usar. Vocês estavam me falando no outro vídeo que é difícil acertar blazer, né? Mandar ajustar. Então, eu vou tentar usar esse. Ele ficou muito mais certinho do que o último, que ficou gigante. Ai, eu achei a cor dele tão linda. No vídeo não mostra a cor que ele realmente é. Que é um laranja bem vivo, sabe? O que vocês acharam? Comenta! Ele tem, gente, parece sarja, mas não é sarja. Tipo, as fibras do tecido, sabe? É bom. É assim, bem bom mesmo. Ó, qual que é o tecido disso aqui? Vamos ver. Ele é poliéster e elastano. Muito, muito estruturado com a sombrerona aqui. Olha, com meneon. Muito doido. Olha o detalhe desse negócio aqui. Ó. Que linda manga, hein? Falei pra vocês que daquela bolsa eu tinha comprado outra. Olha como eu esperei pra abrir, gente, com vocês. Eu poderia estar usando ela, mas eu esperei. Eu quero comprar preta, ainda não comprei. Ó, ó. A rosa é mais bonita. Essa aqui é brilhosa. Mas na câmera ela tá brilhando muito mais. Deixa eu comparar pra vocês verem. Ó, a rosa, ela é mate. Tá vendo? Ó, muito mais bonita. Olha só. Essa daqui é brilhosa. Poxa, gente. Dá pra manter um padrão? Não dá pra manter um padrão, né? Mas assim, tirando a cor que ela é brilhosa, isso aqui é questão de gosto pessoal. Eu gosto mais da outra. Ela tem a mesma estrutura da outra. Ela é boa igual. Vem um pouquinho amassada, ó. Gente, quem acompanha o Instagram, o gato branco tava dando um pau agora no gato. Do vizinho, o Fredinho, o Tadinho. Eu vou amansar ele pra eu conseguir castrar. Ele é um gato branquinho fofo. E aí, ele mora no condomínio, né? Então, eu vou amansar ele, dar comidinha, até eu conseguir pegar pra castrar. Ele vai parar de bater nos gatinhos. Mas, ó, o que eu tava falando aqui pra vocês? Mesma estrutura e tal. O zíper, ele é bem grosso. Mas ela vem um pouco amassadinha. Podia vir com um pouco mais enchimento, né? Mas aqui a gente consegue dar um jeito. Passa um secador, coloca mais enchimento e é isso. Qual que vocês gostaram mais? Não sei. Gente, essa linha aqui, que eu acho que era antiga Steam Premium e virou Moffat, porque eu acho que eu não vejo mais Steam Premium. E eu peguei uma camisa. Ó, vem toda bem embalada. Nossa Senhora! Oh, God! Isso aqui valeu a pena. Olha o tecido dessa camisa. Nossa, perfeita pra fazer vários looks, porque ela é bem molinha. Assim, molinha e de um tecido bem grossinho, viu? Super amassada a bichinha, tá? Vou passar pra poder experimentar pra vocês. Ela é estilo oversized. Vocês conseguem ver pela manga aqui, ó. Uma manga curta, certo? Bem grossa. Veio muito amassada. Já dá pra ver que é um tecido que amassa fácil. Tamanho PP, Extra Small. Os botõezinhos dela são pretos. Nossa, que cor linda. Sério, sério, sério. E vem até com uma etiqueta. Ah, é o botão. Ó, o botão veio encapado aqui dentro, gente. Que chiqueza. Vamos experimentar. Espero que me sirva, porque a cor é linda. Ó, soltar o cabelo, né? Não sei por que... Depois que eu corto... O cabelo... Já faz dois meses que eu cortei. Cabelo curto, começa a crescer, tá feio. Eu tô achando ele feio. Aí eu fico prendendo ele, porque eu não tô tendo paciência de deixar ele solto. É isso. Acontece. Dei uma passada na camisa. E eu acho que foi a minha melhor compra dos últimos tempos, porque eu tô muito impactada com o material dessa camisa, gente. Olha, se você gostou, só vai na fé. Sem contar que os botões, quando você fecha, eles não ficam aparentes. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Por quê? Porque ele tem isso aqui, ó. Tá vendo? É uma capa que fica por cima dos botões. Então eles não ficam aparentes. E, cara, realmente, ela tem um estilo oversized de lindo. Olha a manga. Ai, eu tô apaixonada. Preciso de mais cores nessa camisa. Com certeza valeu muito, muito a pena. Nem tirei a etiqueta ainda. Nossa. Nota 10. 10, 10. Próxima peça. Gente, falei pra vocês que dessa compra tava muito empolgada nas cores. Temos uma calça verde. Ela é linda. Olha a foto dessa calça. Espero que me sirva. O tecido já consigo ver que é gostoso. Mais molinho. Ai, que linda! É clochar aqui em cima. Clocharde. Ó. Que tecido molinho. Tudo bem pantalonona. Olha aqui. E vem com o cinto forrado. No mesmo tecido da calça. Nossa. Deixa eu mostrar alguns detalhes pra vocês aqui, ó. Aparentemente, parece que é levemente transparente. Que eu consigo ver a luz passando aqui. Vocês não vão conseguir ver. Mas pode ser que pessoalmente não... Pode ser que na hora que eu vista não fique. Mas olha essa calça... Essa bocona aqui da calça. Vamos ver como ficou no corpo agora. Felicíssima porque ela deu muito certo no quadril. Muito certo na cintura. Esse tecido me surpreendeu. Achei que ela seria dura. Tipo uma calça de sarja. Eu não olho a descrição, tá? Isso não lembro. Eu esqueço. E cara, perfeita. Ó. Como ficou. Porém, a barra é gigante. Pra uma pessoa de 1,70. Uma pessoa de 1,70 daria certo aqui. Vou ter que mandar arrumar. Ficou bem grande essa barra. Mas em compensação, todo o resto ficou muito bom. Ela tá amassadinha, mas não passei ela. Gente, amei, ó. Ela tem um bolso aqui que é útil. Você pode botar a mão aqui. Eu nunca boto nada nos bolsos. Nessa questão pode ser a fato. E deixa eu mostrar atrás pra vocês. Não ficou transparente. Ó. Tá vendo? Vocês não conseguem ver minha calcinha. Ó como ficou na cintura. É linda. Ai, meu Deus. Eu tô apaixonada. Deu muito certo. Quem gostou, vai na fé. Que vocês vão amar. Essa calça é perfeita. E a magrinha alta vai dar certo. No meu caso, não deu porque eu sou anônica, né? Mas nada que me abarra aqui. Não ajuda, gente. Próxima. Olha, eu não sei vocês. Eu tô vendo essa ascensão de gente. Principalmente blogueiras postando que estão comprando bolsas de grife e tudo mais. Eu acho incrível. Eu acho linda. Eu tenho muita vontade de ter uma bolsa de grife. Mas, gente, eu acho que... E ao mesmo tempo que eu quero muito... Vou prender o cabelo, tá? Porque eu não tô aguentando. Ao mesmo tempo que eu quero muito, eu tenho muita dó de gastar muito dinheiro em uma única bolsa que eu não sei nem se eu vou amar, sabe? Assim, se fosse pra eu comprar, eu compraria aquela da Prada. Que é cheia de brilho. Por que vocês acham que eu tô falando isso? Porque eu peguei uma inspiração. Isso aqui não é uma réplica. Óbvio que não é a Prada. Mas é tipo assim... Nossa, lembra a Prada. Eu achei linda. Olha isso aqui. Olha como que ela é. Ela é de um tecido tipo um veludo. Não é veludo, não. É tipo um corinho. Corinho. Preto aqui. Bem molinha. Meu Deus, eu amei essa bolsa. Sério, que vou estruturar. Uma palavra que defina esse vídeo de hoje. Estruturado. As peças estão vindo muito boas. O que eu não gostei? Cara, eu achei essa corrente horrorosa. Eu achei que... Parece que corrente que eu compro na Leroy Merlin pra fazer cadeado. Sabe? Corrente de portão. Achei a cor muito feia dela. Dá pra gente comprar uma corrente melhor? Não sei. Eu nunca comprei corrente pra bolsa. A bolsa deve ter, né? E aí ela veio com... Uma corrente... Grande, grossa. Ah, se bem que dá pra usar assim. Mas eu vou comprar outra corrente. E uma corrente mais comprida. O que eu senti falta nessa bolsa? De uma alça do mesmo tecido da bolsa. Preta. Nossa, ia ser lindo. Por que vocês não fizeram? Gente, sabe quando dá pra acertar? Mas aí a gente fala... Não, não vou acertar tudo. Vou acertar só um pouco. Porque, assim, a bolsa é super espaçosa. Olha por dentro. Que linda. Não dá pra ver que é tudo preto. Mas ela é bem espaçosa. Fica bastante coisa. Ela ainda tem um bolsinho, um zíperzinho aqui dentro, ó. E eu achei... Nossa, de uma qualidade isso aqui. Linda. Eu só queria pelos brilhos mesmo. Mais pra frente, quem sabe a gente compra uma Prada. Por enquanto, não tenho coragem de gastar esse absurdo numa bolsa. E tô aqui comprando essa. Achei lindíssima. Vou ver se eu acho umas alcinhas avulsas pra poder trocar das bolsas que eu não gosto. O que vocês acharam? Eu achei linda. Linda. Tirando essa corrente de cadeado aqui que mandaram, né? A Xim não acerta nas correntes das bolsas. Uma coisa que eu sempre acho feio. Tá difícil achar umas bolsas com umas correntes bonitas. Próxima peça. Cor. Cor. É o que temos. Eu tô viciada em calças com... Eu amo, assim. Eu amo looks confortáveis. Principalmente agora calças pantalonas, que tem aquela bocona aberta. Eu acho que dá um super pá no look. É isso. Acho mais legal que aquelas calças retas. E boca de garrafa, né? A funila na perna. Isso aqui é uma calça de moletom. Pra você fazer um look bem confi. Rosa pantalona. Olha, gente. Ai, só que ela é transparente. Não dá pra ser perfeito, né? Ó, ela tem elástico aqui em cima. É um rosa super bonito. Tem uns bolsinhos aqui. Pra usar essa calça pra sair, você vai ter que botar um shortinho preto. Ou da sua cor da pele. Entendeu? Pra não aparecer a calcinha. Porque realmente fica transparente. Vocês vão ver. E ó, bem pantalona. É um moletom muito fininho. Muito básico. Pelo preço que eu paguei. Eu diria que eu tô pagando porque tá no hype. Tá no hype roupa colorida e tá no hype calça wide. Com a boca mais aberta. Mas, se fosse uma outra época, pelo tecido, são calças que a gente consegue comprar nessas lojas que vendem roupas de montão, assim. Tipo Scala. Tem uma loja chamada Scala que vende roupa de bacião. E é esse tecido, gente. Daqueles tecidos, daqueles conjuntinhos de pijama, sei lá, de 20 reais. Que é bem simples, assim. Bem simples. Deixa eu ver aqui. Qual que é o tecido dela? 100% poliéster. Falei que eles amam poliéster. Nossa, de moletom, vocês já estão vendo minha calcinha, né? Ó. Dá pra ver aqui, ó. Certinho. Olha como ela é transparente. Muito, muito transparente. Terrível. Nossa, sem chances de sair com ela sem nada por baixo. Mas, em compensação, deu certo. Tem sempre algo que compense, né? Deu certo a altura, porque, ó, vou botar um tênis aqui, aí eu acho que não vai arrastar no chão. Ela é muito levinha, é bem legal por um dia, você quer ficar bem confortável. Só que, eu não vou falar, nossa, comprem. Porque, assim, o preço dela, gente, não vale o tecido, sabe? A modelagem e a cor, acertaram, mas o tecido não acertaram. Podia ter feito de um moletom mais legal, que valesse a pena. É muito, parece pijama. Não sei o que eu vou usar pra ficar em casa. Pijama, pronto. Minha calça de pijama. Que pena, porque tinha tudo pra ser legal. A Xim, pare de fazer roupa transparente. De zoar com a gente, pô. Eu amo você, Xim, mas às vezes você pisa na bola. Então, é isso, ó. O que vocês acharam? Mais um blazer. Será que nós nos decepcionaremos? Olha o tamanho disso aqui. Grandão. Olha a cor, gente. Tá na minha cartela. Outono puro. Minha cartela, outono suave. Eu falo isso em vários vídeos. Vocês devem estar cansados de saber, mas sempre tem alguém novo. Fala, Gabi, o que é isso? Como você sabe a sua cartela? É coloração pessoal que você faz pra saber qual é a sua cartela. Quais são as cores que te favorecem de acordo com o seu tom e subtom de pele. E existem várias. Existe outono, sei lá do que. Outono suave que é a minha. Inverno frio, inverno quente, verão, bibibi. Eu fiz com a Jusena. Ela é estilista. Não é só estilista, né? Ela faz toda essa questão de styling pessoal. Eu vou deixar o arroba dela aqui. Quem quiser fazer, chamem ela. Ó. Que cor linda! Sério, eu sou gamada em cores lotonais. Amo, amo. Ele tem esses botõezinhos aqui, muito fofo. O bolsinho fake, né? Não, é fake não. É de verdade. Bolsão. Essa golinha. Ombreiras. E é assim, os blazers da Shein, em questão de qualidade, são 10 de 10. Só falta me servir, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que esse foi o que mais deu certo. Ele tem um estilo mais oversized. Então ficou um oversized real em mim. Não ficou gigante que nem o azul do último vídeo. E eu amei justamente a cor que eu mais gostei. Serviu. Obrigada, Shein. Ó, eles são muito estruturados. Nossa. Assim, a manga. A gente dá aquela dobrada. Tá vendo? Ó, o que vocês acharam? Acho que ficou show. Não, ficou melhor que o outro, né? Ficou bem melhor que o outro. Oh my God. Agora, gostei desse aqui. Como eu sou baixinha, tudo fica bem comprido. Então dá pra fazer uns looks mais chiquetosos, assim, com os blazers mais over mesmo. Se vocês amam comprinhas da Shein, teve um vídeo que eu soltei na semana passada. Clica aqui pra assistir. E se você for comprar, lembra de usar meu cupom. Não ganho comissão? Não ganho. Mas você ganha quinzão de desconto. Quinzão por cento. Um beijo. E tchau.